E aí rapaziada, a Playstation anunciou coisas grátis para todos, inclusive para quem não tem PS Plus ativa. São brindes grátis para todos nessa época de Natal e fim de ano. O que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Então meu parça, se você gosta de coisas grátis, tu tá no meu time e muito obrigado por me assistir e pela sua inscrição aí mano. Aqui no canal GamesDanny é um encontro de gladiadores que só querem jogar. Então vamos ver essas coisas grátis que a Playstation vai nos dar agora. Bora para o vídeo. É isso aí pessoal, vamos ver aqui qual é dessa campanha da Playstation. E já começamos com um banner ali dizendo temporada de play ou no caso ali fazendo referência a Playstation Plus. Mas conforme eu falei para vocês, não é um benefício só para quem é assinante da Playstation Plus. Para quem não é, também vai ganhar alguns brindes. Agora vamos falar aí do primeiro benefício que vai estar gratuito nesta campanha meu mano. Você vai poder baixar aí novos avatares exclusivos nessa temporada de play da Playstation Plus. E isso vale tanto para não assinantes quanto assinantes. E eles vão ser aí tanto para Playstation 4 quanto Playstation 5. E esse resgate fica disponível de 5 de dezembro a 5 de janeiro de 2024. Então corre lá e não perca essa oportunidade. No caso, os jogadores vão poder resgatar esses itens através de códigos voucher que comemora tempos e jogos populares oferecidos na Playstation Plus. Incluindo como Ghost of Tsushima, Rainbow Six, Final Fantasy VII, Remake e muito mais. Então eu sugiro aí você visitar a página da Playstation Plus ou da temporada de jogos da Playstation. Os links vão ficar disponíveis aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Isso você pode fazer diretamente também no seu console dentro de 5 de dezembro de 2023 a 5 de janeiro de 2024. Vamos para o segundo item que estará gratuito para não assinantes da Playstation Plus. Época de jogo de fim de semana do modo multiplayer online gratuito de 9 a 10 de dezembro. Então esse benefício aí ele fica exclusivamente para os não assinantes da Playstation Plus. Claro que assinantes também terão, mas ele tem mais ênfase nos não assinantes. Poderão jogar no multiplayer dos jogos FC24, NBA 2K24, Modern Fire, que é o Call of Duty. Enfim, entre outros jogos online aí. No caso, para ficar bem claro aqui, pessoal, vocês vão precisar ter o jogo para vocês conseguirem jogar no modo online dele. A Playstation não vai disponibilizar o jogo para que você possa jogar, então você precisa ter ele apenas. E o modo online você vai conseguir jogar sem pagar nada. O terceiro benefício que estará disponível aí na Playstation é a Playstation Tournaments. Que são competições de esportes ao qual você pode disputar prêmios que serão aí como os jogos FC24, NBA 2K, NFL 24, entre outros jogos aí de esportes. Como também aí os games de luta, provavelmente vão estar disponíveis. Para fazer essa disputa, os jogadores que participarem terão a chance de ganhar uma assinatura da Playstation Plus Deluxe. E o processo de inscrição é o tradicional aí dos torneios da Playstation. Como os cartões de torneio personalizados e o botão do jogo ali que inclui uma lista de torneios disponível para os títulos participantes. Ao entrar no torneio da Playstation, os jogadores enfrentarão aí chaves de um para um em uma programação a ser definida. Então se você for bom em algum desses jogos, aí pessoal, tá aí a oportunidade de ganhar alguns prêmios. Com um jogo que você manda bem e esses torneios ocorrem de 12 a 17 de dezembro. Comenta aí pessoal o que vocês acharam desses benefícios e dessa campanha da Playstation. Chamada Temporada de Play. E quando tiver novos brindes, é claro que o Denis sempre vai postar aqui no canal. Então não se esqueça de dar o like nos vídeos mais uma vez e olhar outros vídeos do canal. Tem muita coisa bacana aí pra vocês explorar. Então eu vou ficando por aqui e abraço e até o próximo vídeo. Falou, bye bye!